Abertura 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 Vem lá Vai lá Zoológica Posta abaixada Nos twas abaixadas Abertura Abertura Carvalho Fala aí alguma coisa do rolê, rolê de Natal aí, amigo, rolê de Natal, super top, quando é pra mim gravar com o microfone, eu não gravo, mas quando eu compro quebra, eu quero gravar Olha o gol, olha o gol, olha o gol, rapaziada, sabe como é que é, né, o sistema do orgulho E aí . . . Tchau, tchau, tchau. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Miga, vou gravar... Oi, gente! O rolê hoje é de Natal. Quem chegou apresentando o vídeo, eu. Criei coragem. Hoje que a GoPro quebrou. A introdução é minha, gente. Vamos lá! O rolê hoje é de Natal. 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 Esse é o que você vê! É isso aí! É isso aí! É isso aí!